E aí, Miká, bora gravar logo? Cara, deixa eu só carregar o celular rapidinho, aí a gente já começa, beleza? Vou celular, é um minutinho só, preciso achar aqui... Acho que tá carregando, que estranho. E aí, Miká, carregou já? Cara, carregou 2%, não sei o que tá acontecendo. Oi, você acabou de ver que eu tive um probleminha antes de começar a gravar esse vídeo, né? É bem comum e acho que todo mundo já passou por algum aperto parecido. Ou o celular não carrega direito, ou quando carrega, fica travando e atrasando a vida. Ou tá lascado, com a tela rachada, pronto para dar o último suspiro, enfim. Por isso, tomando como gancho a chegada da Black Friday agora em novembro, nos próximos minutos vou falar alguns pontos para você observar no seu celular e ver se os últimos momentos dele estão chegando ou se ainda dá para dar aquela sobrevida, aquela seguradinha. Então vamos às respostas para a pergunta que não quer calar. Como ter certeza de que é a hora de trocar de celular nessa Black Friday? O smartphone é o nosso companheiro de todas as horas e talvez isso já seja suficiente para justificar porque normalmente é um acessório caro e que não dá para ficar trocando toda hora quando algum defeitinho aparece. Mas justamente porque hoje dá para fazer absolutamente tudo pelo celular, é importante investir em um aparelho que não vai deixar você na mão. Você pode estar se perguntando como saber se meu celular já chegou na hora, se ele já tem que aposentar, se ele já está no limite da vida útil. Os primeiros indícios são claros. O aparelho vem decaindo em desempenho, está lento no tempo de resposta aos comandos ou já nem atualiza mais o sistema operacional. E quem nunca pagou fotos para liberar espaço de armazenamento porque a memória já estava cheia? Esses são alguns sinais que demonstram que seu aparelho pode estar desatualizado em relação às novas funcionalidades disponíveis no mercado. Outros indícios visíveis são no toque mesmo, como tela quebrada ou com rachaduras que acabam prejudicando o touch do aparelho e a sua experiência de toque. Nesses casos, além de ficar feio esteticamente, a perda da sensibilidade ao toque prejudica demais a produtividade. É realmente um problema que complica muito o uso no dia a dia. Uma pequena curiosidade, você sabia que os brasileiros costumam trocar de celular com intervalos de oito meses a dois anos? É claro que isso depende da potência do aparelho na hora da compra, mas se o seu já está mais no time da sucata, você deve ter chegado à seguinte conclusão. É hora de trocar de celular. Tudo em caixa alta e tudo em maiúsculo. E que momento mais sintonizado do que agora, justamente no boom da Black Friday? Outro ponto interessante é que nem sempre você precisa aguardar até o fatídico dia 27 de novembro para garantir as melhores ofertas. É o caso do Esquenta Moto Friday, que antecede a data oficial dos descontos para você se adiantar na compra daquele smartphone que tanto merece por um preço que cabe no bolso. Já deu uma olhada no site? www.motorola.com.br É possível economizar e adquirir um novo smartphone para tirar do limbo. É só comparar os preços e ver que a melhor experiência de compra pode já estar aberta aí no seu navegador. Se ainda não acessou o site, não perca tempo e busque a condição mais vantajosa para você. É só procurar pelo selo Moto Friday, como esse que está aparecendo aqui na tela e pronto. Aí é só aproveitar ao máximo os descontos em tudo que tiver sinalizado com esse símbolo. Vai dizer, é muito gratificante comprar aquele celular ou outro eletrônico que você vinha namorando há tempos, né? Mas eu garanto, melhor ainda é saber que fechou um ótimo negócio e que foi saudável para o bolso também. Esteja munido do máximo de informações que você puder. Por isso, convido você para acompanhar as redes sociais da Motorola. Assim, você ficará sabendo das novidades e não perderá nenhuma oportunidade. Além disso, pode contar com suporte das 9 às 20 horas todos os dias pelo Twitter e pelo Facebook, em caso de alguma dúvida na hora da compra. E aí, consegui convencer você a trocar de vez esse celular que só está dando dor de cabeça? Deixa seu comentário aqui embaixo, relata para a gente e conta qual modelo dos sonhos você está namorando aí faz tempo. Se tiver um cupom de desconto especial, a gente faz questão de comunicar para você, beleza? Tem muita coisa imperdível nessa Black Friday. Se joga, cai de cabeça e boas compras!